O Pono Pono personalizado para Luciana. Agora relaxe e respire. Divino Criador, que é sabedoria, puro amor, limpe em mim todas as memórias que compartilho de solidão, estagnação, injustiças, escassez, ansiedades e tristezas. Limpe agora com todo o seu amor e transforme, transmute em pura luz. Poderosa Chama Violeta, peço que queime todas as memórias de medo e insegurança da minha criança interior e as transforme, transmute em amor e pura luz. Eu sou coragem. Eu sou forte. Eu sou amor. Eu sou amada. Eu sou próspera. Eu sou saudável. Eu sou feliz. Eu sou Luciana. Eu sou luz. Agora eu me conecto com o amor divino e limpo as memórias. Me encho de perdão e abro os meus caminhos. Luciana abençoada. Eu sinto muito. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Luciana abençoada. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Eu sou grata. Luciana abençoada. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Eu sou grata. Luciana abençoada. Luciana abençoada, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grata. Luciana abençoada, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grata. Luciana abençoada, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grata. Luciana, abençoada, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grata. Luciana, abençoada, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grata. Luciana, abençoada, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grata. Luciana, abençoada, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grata. Luciana, abençoada, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grata. Luciana, abençoada, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grata. Luciana, abençoada, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grata. Luciana, abençoada, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grata. Luciana, abençoada, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grata. Luciana, abençoada, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grata. Luciana, abençoada, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grata. Luciana, abençoada, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grata. Luciana, abençoada, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grata. Luciana, abençoada, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grata. Luciana, abençoada, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grata. Luciana, abençoada, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grata. Luciana, abençoada, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grata. Luciana, abençoada, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grata. Luciana, abençoada, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grata. Luciana, abençoada, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grata. Luciana, abençoada, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grata. Luciana, abençoada, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grata. Luciana, abençoada, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grata. Luciana, abençoada, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grata. Luciana, abençoada, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grata. Luciana, abençoada, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grata. Luciana, abençoada, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grata. Luciana, abençoada, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grata Luciana, abençoada, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grata Luciana, abençoada, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grata Luciana abençoada, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grata. Luciana abençoada, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grata. Luciana abençoada, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grata. Luciana abençoada, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grata. Luciana abençoada, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grata. Luciana abençoada, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grata. Luciana abençoada, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grata. Luciana abençoada, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grata. Luciana abençoada, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grata. Luciana abençoada, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grata. Luciana abençoada, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grata. Luciana abençoada, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grata. Luciana abençoada, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grata. Luciana abençoada, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grata. Luciana abençoada, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grata. Luciana abençoada, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grata. Luciana abençoada, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grata. Luciana abençoada, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grata. Luciana abençoada, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grata. Luciana abençoada, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grata. Luciana abençoada, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grata. Luciana abençoada, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grata. Luciana abençoada, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grata. Luciana abençoada, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grata. Luciana abençoada, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grata. Luciana abençoada, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grata. Luciana abençoada, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grata. Luciana abençoada, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grata. Luciana abençoada, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grata. Luciana abençoada, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grata. Luciana abençoada, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grata. Luciana abençoada, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grata. Luciana abençoada, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grata. Luciana abençoada, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grata. Luciana abençoada, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grata. Luciana abençoada, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grata. Luciana abençoada, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grata. Luciana abençoada, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grata. Luciana abençoada, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grata. Luciana abençoada, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grata. Luciana abençoada, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grata. Luciana abençoada, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grata. Luciana abençoada, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grata. Luciana abençoada, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grata. Luciana abençoada, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grata. Luciana abençoada, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grata. Luciana abençoada, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grata. Luciana abençoada, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grata. Luciana abençoada, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grata. Luciana abençoada, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grata. Luciana abençoada, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grata. Luciana abençoada, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grata. Luciana abençoada, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grata. Luciana abençoada, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grata. Luciana abençoada, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grata. Luciana abençoada, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grata. Luciana abençoada, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grata. Luciana abençoada, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grata. Luciana abençoada, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grata. Luciana abençoada, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grata. Luciana abençoada, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grata. Luciana abençoada, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo. Luciana abençoada, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo.